Fala na cara, não sente saudade Brigas ingenas, isso até faz parte Menos eco, bem mais maturidade Menos eco, bem mais maturidade E ela sobe do meu score Até caí quando tomei uns bote Mas me levantei, fiquei bem mais forte Se eu não ficar eco, eu mudo de nome E eu me deparei com meu semblante fechado Muito mais furgado, sempre bem armado Inocente, eu não sou Mais amor pra quem não é seu pobre Que é dobrado, e entenda E fiz isso por nós dois, te amei pra caralho E vocês foi, sem um adeus, sem uma carta Me deixou sem entender nada Conheci meu pior lado Talvez pra elas foi até melhor Busquei vários baseado Talvez amenize a minha dor E no dia que a última chama cês apaga E no dia que o marimé se estiver preste a secar É assim que eu fico sem você Sem você não dá Uma hora nós dois se tromba, pode ter certeza As pedras se encontram, diversas memórias Eu e essa gatona dentro da návola Que saudade que dá Gente, o mundo era grande pra nós Hoje toca meu som em todo lugar Ela bala meu ice, sem tabaco, só flor Hoje é sem massagem, couro com coste, uma doce de amor Fica à vontade, joga seu sharp, pra mim também Joga um popo na cama, King size Ela se perde e aumenta o teor Ela bebe o uísque e fica bobo Retoca o gloss da boca Amor de bodo bolado Eu e ela a noite toda Relembrar dos velhos tempos Quando colava no QG Hoje apoia na sacada Na minha varanda gourmet Ela bebe o uísque e fica louco Retoca o gloss da boca Amor de bodo bolado Eu e ela a noite toda Relembrar dos velhos tempos Quando colava no QG Hoje apoia na sacada Na minha varanda gourmet Fala na cara, não sente saudade Brigas ingênuas, isso até faz parte Menos eco, bem mais maturidade Menos eco, bem mais maturidade E ela sobe do meu score Até caí quando tomei uns botes Mas me levantei e fiquei bem mais forte Seu novo caí com eu mudo de nome Fala na cara, não sente saudade Brigas ingênuas, isso até faz parte Menos eco, bem mais maturidade Menos eco, bem mais maturidade E ela sobe do meu score Até caí quando tomei uns botes Mas me levantei e fiquei bem mais forte Seu novo caí com eu mudo de nome